Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos realizar a correção da revisão de matemática que vocês realizaram no dia 13 de novembro. Então, vamos lá. Número 1, uma moeda lançada. Escreva em fração todas as possibilidades do resultado para quatro rodadas. Então, se são quatro rodadas, logo, o denominador de todas as frações será quatro. Então, aqui, na primeira rodada, pode sair quatro vezes cara ou quatro vezes coroa. Então, são quatro quartos de cara e quatro quartos de coroa. Na segunda rodada, pode sair duas vezes cara ou duas vezes cara e duas vezes coroa. É uma possibilidade. Então, seria dois quartos cara, dois quartos coroa. Na terceira rodada, pode sair uma vez cara e três vezes coroa. Então, seria um quarto cara e três quartos coroa. E na última rodada, pode sair três vezes cara e uma vez coroa. Então, aqui, são três quartos de cara e um quarto de coroa. Lembrando que aqui são ordens, são ordens aleatórias das possibilidades, tá bom? É, número 2. Observe o peso de alguns animais. Agora, transforme esses pesos em gramas e construa o gráfico de barras. A tia Fernanda já deixou o gráfico montadinho para vocês, bastando escrever o nome dos animais e o peso deles em gramas. Então, aqui, nós vamos fazendo a escala do menor para o maior. Então, um quilo, mil gramas, dois mil gramas, três mil gramas, quatro mil gramas, cinco mil gramas, seis mil gramas, sete mil gramas, oito mil gramas. E aí, nós colocamos frango, coelho, gato e raposa. O frango, nós vimos que tem três quilos, então, são três mil gramas. O coelho, quatro quilos, quatro mil gramas. O gato, seis quilos, então, seis mil gramas. E a raposa, sete quilos, sete mil gramas. Então, aqui, ficou as barrinhas no gráfico desta maneira. Número três. Escreva o símbolo das unidades de medida de capacidade. Quilolitro, KL, hectolitro, HL, centilitro, CL, decilitro, DL, mililitro, ML e decalitro, DAL. Sempre em minúsculo. Número quatro. Lúcia comprou oito garrafas de suco de laranja. Cada garrafa com meio litro de suco. Quantos litros de suco ela comprou? Então, aqui, você pode ter realizado um cálculozinho para achar o resultado, ou você pode ter feito de cabeça, porque meio litro mais meio litro é igual a um litro, certo? Então, eu preciso de dois meios litros para formar um litro. Então, aqui, ela comprou quatro litros de suco. Cinco. De um garrafão de água mineral, de dez litros, foram retirados dois quintos. Quantos litros sobraram no garrafão? Faça o cálculo na folha. Então, aqui, primeiro nós achamos dois quintos de dez. Como? Dividimos dez por cinco, achamos dois. Dois vezes o dois, quatro. Então, nós já vimos que foram retirados quatro litros. Se tinham dez menos quatro, sobraram seis. Então, sobraram seis litros de água no garrafão. Sabendo que um quilo de polpa de frutas rende até cinco copos de suco, quantos copos de suco serão obtidos com quatro mil e oitocentos gramas de polpa de frutas? Faça o cálculo. Então, primeiro, é um quilo é igual a mil gramas, que rendem cinco copos de suco. Então, mil gramas dividido por cinco copos são duzentos ml por copo. Então, em cada copo cabem duzentos gramas, desculpa, ml não, duzentos gramas por copo. Então, aqui vamos fazer a seguinte divisão. Quatro mil e oitocentos gramas, que é o total, dividido por duzentos gramas que cabem em cada copo. Então, aqui, após a realização dessa divisão, achamos vinte e quatro copos de suco. Serão obtidos vinte e quatro copos de suco. Número sete, escolha a melhor medida, grama, quilograma ou tonelada, para pesar a massa desses corpos. Então, para pesar um avião, a melhor medida é a tonelada, uma barrinha de chocolate, o grama, e um saco de arroz, o quilograma. Número oito, responda letra A. Qual é a unidade fundamental da medida de massa? É o grama. B. Quais são os múltiplos do grama? São o decigrama, centigrama e miligrama. Letra C. Quais são os submúltiplos? Vou repetindo aqui na letra B. Quais são os submúltiplos do grama? São o decigrama, centigrama e miligrama. Na letra C. Quais são os múltiplos do grama? São o quilograma, o hectograma e o decagrama. E na letra D. Qual é o instrumento utilizado para medir a massa? É a balança. Certo? Então, nós finalizamos a nossa correção por aqui. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.